Estamos aqui num evento e eu gostaria de conversar com o senhor Aldovaldo da TV Cidade Verde que foi vencedor de vários prêmios, como ele está se sentindo que o povo fez a ser conhecimento tão grande da pessoa dele e da TV dele Ana, alegria muito grande, feliz olha, é a primeira vez que alguém me entrevista e é você me entrevistando hoje é uma noite muito feliz pra mim Ana porque nós recebemos o prêmio como apresentador, diretor de televisão programa de maior audiência e emissora de maior audiência então fico muito feliz, agradecendo primeiramente a Deus, a nossa equipe, nossos patrocinadores a minha família, agradecer a todos aqueles que acreditam na TV Cidade Verde e obrigado você por me entrevistar é a primeira vez que alguém me entrevista repórter por um dia, né Ana? primeira vez que eu sou repórter por um dia porque a minha área é totalmente diferente eu trabalho com locação, venda, inclusive a TV Cidade Verde nós somos lisonjeados que eles são nossos inquilinos da área imóvel muito obrigada valeu Ana, parabéns hein, continua hein parabéns, tchau gente, vamos dar tchau lá Ana, pra quem tá em casa tchau gente